Fala galera, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, esse carro aqui eu vou colocar umas rodas novas nele, agora que eu tô fazendo as rodas, né? Vou pintar as pinças de freio aí, e cara, vai dar pra fazer um projeto legal, o que eu fazia nesse carro? Eu usava cubo de GT2, tanto que as rodas que eu usava, a roda que eu usava nele era essa aqui, ó, essa aqui é a roda de GT2, né? Era que sempre usei, não que essa roda seja feia, não, é muito legal, e a traseira eu usava essa roda só que com um offset negativo, né? E eu até tive um trabalho aqui, ó, eu usava cubo de GT2, tá vendo? Parafusado aqui, ó, eu fiz uma adaptação, sofri pra arrancar, mas arranquei, enfim. Vou escolher um novo jogo de roda aí pra ele, vou achar uma roda aí, desenhar, e tirar as medidas aqui do cubo dele, pra fazer exatamente como era o cubo original, o cubo original é assim, tá vendo? O cubo original é assim, ó, que encaixa aqui, tá vendo? Ele é assim, ó. Vou desenhar esse cubo aqui, tirar as medidas internas, e na frente o cubo dele é só um parafuso, só que a coisa boa, esse parafuso ele cabe... Aqui eu tô com essas buchinhas, mas cabe rolamento, então a roda da frente vai ter rolamento também, então vai ficar, vai girar bem livre, tá bom? Bom, a princípio é isso aí, ó, vou fazer, tirar as medidas e começar a desenhar uma roda para o Camaro aí. Em breve aí eu devo soltar algum, alguma coisa legal aí. Bom, pessoal, aqui já é outro dia, aqui já estamos com 21 horas de impressão, ainda faltam 10 horas, e ó como ainda estão minhas rodas, ó. Espero que dê certo, e enquanto isso eu tô desenhando aqui a roda do meu Camaro, né? Então, qual que é o objetivo dessa roda aqui? É eu, aqui ó, eu faço tudo em partes aqui, depois eu vou juntando, ó, vendo? Aqui ela, ó, aqui ela já tá junta, aqui eu fiz a tampinha dela, ó. Aqui tá a roda, aqui tá a tampinha, aqui tá só o aro, então eu vou fazendo tudo por partes, tá? E o que mais? Agora o que eu vou desenhar é isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse, vamos falar, o sextavado da roda, sabe? Essa parte aqui, ó. Isso aqui é o que fica aqui dentro desse eixo, ó. Tá? Tanto é que se olhar essa parte aqui, ó, de coisa, é igualzinha essa aqui, ó. Tem que encaixar ali dentro, certo? E é isso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, desenhar uma roda, e que já venha com essa peça assim, sabe, ó. Pra na hora que eu vier encaixar a roda, não precisar de adaptação nenhuma, é uma roda única, especialmente feita pra esse carro. Então vai funcionar mais ou menos nesse jeito, tá bom? Então a princípio é isso que eu vou fazer. E na frente é a mesma coisa, só que a frente já muda, ele é só um eixo. E esse eixo, ele cabe em rolamento, como eu disse, ó. Isso aqui é a buchinha de nylon, mas, ó, cabe em rolamento. Então vou fazer rolamentado o eixo da frente também, vai ficar bem legal. Ó, agora eu vou pegar isso aqui e vou começar a tirar, tô tirando as medidas aí já pra começar a montar. Montar não, a desenhar. Aqui eu tô fazendo um aero pra ele, né, coisinha simples aí, ó. Pra você ter uma ideia, enquanto, enquanto isso aqui não termina, eu vou fazendo isso aqui. Então tô modelando aí um aero pra ele. Vinte e oito horas de impressão, faltando dez minutos. Noventa e nove por cento pronto. Aí estão as rodas. Tem que fazer só mais alguns ajustes aí que eu tô vendo, mas... Vamos lá. Agora eu já tô fazendo aqui a segunda, acabei de fazer a segunda. Não sei das traseiras. Já vou colocar agora. Vou colocar esse reguano, que eles já são dez e quarenta. Gente, deu outro erro de novo. Eu achei que eu tinha arrumado, mas não arrumei. Foi um erro, mas agora, entre aspas, é bem mais tranquilo, né? Isso aqui, ó, é todo o suporte que fica dentro da roda. Olha o tanto de material que vai pro lixo. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vem aqui, né, no miolo. Vamos lá. A primeira roda que eu tinha feito a impressão, ela veio com esse aro solto e bem fininho. Porque eu peguei igual da roda original, ó. Então ele vem fazendo um desenho. Aí eu falei, a segunda eu vou fazendo um aro mais forte. Tanto que se eu olhar isso aqui, ó. Esse aro aqui já vem junto em uma peça só aqui, ó. E olha a largura. Eu reforcei tudo. Porém, ele não colou. Tá vendo? Eu vou dando... Tá junto lá, mas não sei por que ele não colou. Porque ele não tá junto, né? Mas eu fiz a peça até maior. Eu vou dar um pouco da outra. E nisso, quando eu agrupei as peças, não deu certo. Mas, enfim. Solução. Aqui no HQ Studio. É a Gambiarra Studio, né? Por essa peça aqui, ela ser bem grossa, ó. Dá pra ver. Eu vou colar ela. Simplesmente dá pra colar aqui. Com cola, dá pra colocar aqui dentro e colar super bem. Mas, pra reforçar, essa roda vai ser a roda dianteira. Essa roda, ela não tem tração, tá? O carro é só tração traseira. Então, essa roda só vai ser pra esterço aí da direção, tá? Daria só pra eu colar. Se fosse pra tracionar, já não recomendaria. Aí, pra tracionar, o que eu vou fazer? Eu vou achar quatro pontos aqui da borda. Fazer um furo. E passar, transpassar um parafuso. Que vai pegar quatro pontos do miolo. Um parafuso aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Sabe? E nisso, uma cola e depois o parafuso. Eu pego uma broquinha bem fininha aí, de um milímetro. Põe um parafuso pequenininho. E acabou. O problema é resolvido. O outro problema, que não é pra ter acontecido, mas aconteceu. Que essa roda, eu fiz derivação da roda traseira, tá? Tanto que o sextavado dela, tava maior e eu não reparei. E essa peça é aqui dentro. Isso aqui, por algum motivo, esse aqui foi erro mesmo. Esse aqui, eu olhei o desenho e realmente tava assim. Ela não colou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra peça dessa, com esse sextavado e colo aqui. Simplesmente. Porque a peça, ela não gira aqui, porque ela vai ter um sextavado travando ela. Simples assim. Então, esse aqui vai ser bem tranquilo de resolver, tá? Então, agora é só, praticamente, agora montar. O bom, eu tô pensando seriamente nesses carrinhos brinquedos aí, que o torque deles é baixo, né? Eu tô pensando seriamente em, por exemplo, igual o Camaro. O Camaro, eu já tô começando a desenhar as rodas pra ele. Ele tá até sem roda aqui. E fazer borda separado da, borda separado da face, fazer esse conjunto, tá? Aí, qual que é o detalhe? Eu já mando via impressora aqui, ó. Eu desenho e já deixo um... Aqui, aqui eu já deixo quatro pontos de fixação. Não faço furo, só deixo um marcado pra eu saber exatamente. Dá pra... Nem precisa, né? Mas isso aí é só pra questão de eu saber onde são os quatro pontos de fixação na peça. Entendeu? E aqui eu deixo também com quatro furinhos. Aqui eu já deixaria quatro furinhos, que é pros quatro parafusos. Aí, na hora que eu for colocar no carro, eu consigo regular o offset pra roda não ficar nem pra dentro, nem pra fora. Ficar ajuste no paralama. Porque, às vezes, o carro tá... A roda tá assim, só que a roda fica, por exemplo, pra fora do paralama. O paralama morre aqui. Aí, o que eu faço? Eu jogo o offset pra frente, por exemplo. Aí, o paralama já vem pra cá, entendeu? Já fica ajustinho. Então, aqui eu consigo fazer regulagem de offset, né? A gente espera... Pra quem entende de roda, sabe que isso aí é tranquilo, né? Muita gente, às vezes, no carro, de verdade, com roda muito côncava ou com offset negativo, com a borda lá atrás, assim, ó. Só que a ponta do eixo tá aqui, ó. Tá bem nesse buraco aqui do meio da roda. Aí, fica a roda pra fora do paralama, que, por lei, é proibido aqui no Brasil. Aí, fica tipo assim, o paralama termina aqui e a roda fica pra fora. Não pode. Deixar um instance, que é só uma merrequinha da borda, tranquilo. Mas deixar assim, ó, já é proibido no Brasil isso aí, né? Por lei. Se a polícia pega isso aí, dá um beão danado. Tem um monte de gente que faz isso, mas, principalmente, jipe, né? Jipe, você pode olhar aqueles de pão de trilha, as rodas geralmente são pra fora, né? Mas é isso aí, ó. Então, dá pra eu arrumar essa roda. E eu tô pensando, seriamente, em fazer todas as rodas em duas peças, porque... Aí, eu refaço parafuso e colo. E, simplesmente, eu consigo achar o offset certinho. Ah, mas aí, vamos apertar. Ah, mas dá pra fazer o offset tirando medida no carro. Lógico que dá. Lógico que dá. Só que, às vezes, você... Fazendo dessa forma, fica com um jeito mais simples. E, sem contar que eu ganho tempo. Por exemplo, uma roda dessa aqui, ó, parzinha, demorou... Trinta horas pra fazer a impressão de um par. Igual aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô imprimindo mais duas, tá vendo? Essas aqui são as traseiras, ó. E aqui, eu já consigo ver que... A peça soldou. Porque eu reforcei a traseira aqui, ó. Ó, essa é a dianteira, ó. Dá pra ver que aqui é bem fininha. É mais fininha. O reforço da junção, né? Do aro com a face. Original. E essa aqui, eu já fiz bem reforçada. Olha o tamanho das paredes que eu fiz aqui, ó. E eu acho... Eu acho que agora vai dar certo. Olha o tamanho das paredes. Dá pra ver aqui, ó. O degrau. Aqui o degrau é mais tranquilinho. Depois dá pra eu mexer esse aqui. Pegar esse degrau. Dar uma comidinha. Isso aí tudo dá, né? Mas... Por enquanto, não. Aí, o que que a ideia é fazer? Isso aqui demora trinta horas, tá vendo? Treze horas já de impressão. Printing time, treze horas. Quase quatorze horas. E o e-mail tá vinte horas. Então, vamos falar. Quatorze horas com vinte dá trinta e quatro horas de impressão. Porque ele tem que imprimir... Tá vendo esse centro aqui, ó? Isso aqui é o miolo. Que é isso aqui, ó. Exatamente aqui. Dá pra ver isso aqui, ó. Isso aqui vai tudo pro lixo. Tá vendo? Isso aqui é tudo um miolo. E isso aqui demora muito pra imprimir isso aqui. Fora que gasta material. O que que eu tô pensando aqui? Imprimir só isso aqui. Porque isso aqui não vai... Não vai miolo. Não vai nada. Simplesmente você põe pra imprimir assim. Ela consegue imprimir tranquilo. E esse aqui, talvez, vai um pouco de uma merrequinha de miolo. Mas bem pouco. Então, esse aqui eu consigo colocar bem na base do... Quase na base do... Do carro. Talvez eu levante um pouquinho devido ao sextavado dela. Sabe? O apoio que é isso aqui, ó. Essa pecinha. Se essa pecinha for mais alta, aí vai gastar um pouco mais de... De... Como que fala? De suporte. Isso daqui, ó. Mas dependendo, você faz o sextavado baixinho. Você imprime em duas peças. Aí, às vezes, uma roda dessa aí que demora, sei lá... É... Dezessete horas pra imprimir. Uma roda, né? Tô falando par... Trinta e quatro. Metade aí, dezessete. Eu acredito que aí a gente já conseguiria diminuir o tempo aí. Pelo menos pra dezessete, umas dez horas de impressão, hein? Ficaria bem mais rápido. Chuto eu, né? Então, vou pensar. Um caso que aí eu tô pensando. É questão de desperdício de material. Tempo. Que gasta muito mais tempo pra imprimir uma roda pronta, né? E fora que eu consigo acertar... Eu tenho um bom que aqui que eu consigo em qualquer carro. Eu posso imprimir a roda pra qualquer carro. Eu tenho esse parzinho de roda. Aí, o que eu faço? Ah, dependendo do carro, eu consigo... Porque cada carro tem um offset. Então, cada carro eu consigo fazer, instalar ela de acordo com o que eu... Da minha necessidade, entendeu? O Camaro, o offset... O atraseiro, o offset, tem que ser praticamente neutro pra negativo. Tem que, tipo, ser assim, ó. Porque o Camaro, ele tem muita caixa de roda. Já o Corvette, eu não posso... Provavelmente, o Corvette, ele vai ficar com as bordas pra fora do paralama. Aí, eu não sei. Ou eu diminuo a ponta do eixo. Ou... Eu faço um fender pra ele. Corto ele de novo e faço igual fiz pra Ferrari. Alargo o paralama. Não sei. Tá bom? São ideias. Por enquanto, é isso aí. São resultados da impressão. A impressora... A minha impressão, até que eu tô conseguindo fazer com uma ótima qualidade, ó. Que aqui não dá pra ver, mas a peça tá com muito boa qualidade. Lógico que a impressora 3D nunca consegue dar um... Principalmente essa face. Ela nunca consegue deixar a lisinha, a lisinha igual a ABS injetado, né? Mas ficou boa. No geral, ficou boa. Tá vendo? Ela é cheia de ranhura porque ela é impressa em filamentos. Quem conhece sabe disso. Mas... E assim também, dessa forma, vai ficar mais fácil de pintar também, né? Pensando assim... Eu consigo lixar. Consigo preparar isso aqui com mais tranquilidade. Então... Acho que são vários fatores bons, assim, pra isso, né? Falando assim, pra brinquedos. Se for pra um GT2, um carrinho aqui dá... Mais de 100 km por hora. Um carrinho forte aí. Um GT2, por exemplo. O meu GT2 dá 150 km por hora. Tá com um combo 6S, né? Então, é um carrinho forte. Aí, já tem que estudar mais. Ou fazer ela... Ou fazer ela já soldada. Ou... Nos parafusos, eu acredito que vai segurar o torque, né? Porque são... O torque são nas quatro rodas. Então, acredito que ficaria bacana aí também. Enfim. É isso aí. A ideia é essa aí. Eu acho que vai dar certo. Tá bom? Bom, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, deixa seu like. Curtam, compartilhem aí pra fortalecer o canal. Tá bom? Um abraço. Um abraço.